O filho me amar, vai ser maravilhoso Vai ser lindo, se afastar Se afastar, se afastar, se afastar Eu quero que eu pareça Eu quero que eu amarei Mesmo sabendo que você Não faz o que eu quis E eu que amo E assim vou ficar Vai ser assim Assim vou ficar Domingo! 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 Domingo!